O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando eu ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. E em seus braços, vou me dar pra chegar em meu lugar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando eu ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. E em seus braços, vou me dar pra chegar em meu lugar. O amor, o amor, o amor, o Senhor é o meu pastor. O amor, o amor, o Senhor é o meu pastor. O amor, o amor, o amor, o Senhor é o meu pastor. O amor, o amor, o amor, o Senhor é o meu pastor. E um amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Quando eu ouço a sua voz, eu sigo sem duvida. Amém. O Senhor é o meu, mas não me dá, me rodará O Senhor é o meu, mas não me dá, me guiar Quando ouço a sua voz, eu sigo sem dúvida Quando ouço a sua voz, eu sigo sem dúvida O Senhor é o meu, mas não me dá, me guiar Quando ouço a sua voz, eu sigo sem dúvida Quando ouço a sua voz, eu sigo sem dúvida Aplausos 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 Estar ao teu lado Amando o meu amor Mas não ao pecado Viver o sossego Voltando a viver Cantando a ti Aleluia Santo e Santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não ao outro Poderoso Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Montanhas estremessas Demônios faz fugir A menção do nome Majestade O poder do inferno Que possa existir Que possa existir Grande da presença e do poder Grande eu sou 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 Montanhas e estrelas Que podes faz surgir A bênção do nome dele Majestade Palavra poder do inferno Palavra poder do céu Diante da presença e do poder Grande eu sou 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 Aleluia Santo, Santo, Santo Grande eu sou 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 Que não Area Co... Música... Amém. Se eu sou forte, se eu sou de pé, Deus me ama. Amém. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de brigar. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou fraco, Ele não deixa de brigar. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou fraco, Ele não deixa de brigar. Aleluia. Deus me ama. Seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama. Deus me ama. Ele me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama. Seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. 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 Se eu voltar, eu me alcanço Meu nosso filho, eu vou ver E eu não voltar E eu sempre amar Seu amor é tão grande Que o amor de seu amor Deus me ama, Deus me ama Me descansei de braços abertos Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama Seu amor é tão grande Encontre o Senhor, não há tanto medo Ele me ama, Deus me ama Me descansei de braços abertos Deus me ama, Deus me ama Seu amor é tão grande Encontre o Senhor, não há tanto medo Deus me ama Ele está sempre de braços abertos Deus me ama, Deus me ama Aperto o Senhor, não há tanto medo Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama Deus me ama, Deus me ama 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 Ele está sempre de braços abertos Amém. Pai, enquanto nós cantamos, Pai, abrindo os nossos corações, eu digo, e enche do Senhor a tua presença, o teu amor. Desde aquela pessoa que eu estava aqui, sempre no coração, faz isso, precisando de amor, precisando da graça, o Senhor, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.